E aí pessoal, eu sou o Nenzinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar passando uma dica para quem utiliza os cabos de espelhamento de tecnologia Miracast para espelhar o teu celular na TV ou no monitor para tuas jogatinas. Eu vou estar passando uma dica especificamente para quem utiliza o aplicativo Mirroring. Que é o aplicativo utilizado nos cabos da marca LD, como LD29, LD39, que a gente está trazendo alguns testes desses cabinhos aí. Tá ok? Vou estar passando a dica aí pessoal, como a gente consegue preencher toda a tela do espelhamento na TV. Fazendo a retirada daquelas bordas pretas que muita gente não curte, muita gente não gosta. Eu estou com o meu celular aqui espelhado no PC, dentro do OBS, numa cena criada na proporção de uma TV para você ver mais ou menos como o meu celular fica quando eu espelho utilizando esses cabos, tá? Como você pode ver, a gente fica com uma borda na lateral esquerda, na vertical. A gente fica também com duas bordas, uma embaixo e uma em cima, no sentido horizontal. Por que que o meu gera essa na esquerda, no sentido vertical, pessoal? Por conta do tamanho da tela dele. O meu celular tem uma proporção de tela aí de 6.4 polegadas. Por isso, alguns aplicativos, ele faz essa divisão aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Tá? Ele faz essa divisão aqui na tela, ó. Essa barrazinha preta aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Não são todos os aplicativos que eles fazem essa divisão. Alguns aplicativos, alguns jogos, eles já abrem em tela cheia. Mas, se você utiliza um celular com essa proporção de tela que faz essa divisão na lateral dele. Vou mostrar na configuração do meu como a gente pode estar retirando essa borda preta. Vamos primeiramente aqui em configurações. E você vai procurar lá na configuração de tela. Como você pode ver aqui, ó. Laranjadinho, tela. Vamos entrar aqui. Vamos em avançado. E o meu, ele vai ter essa configuração aqui, ó. Tela cheia. E ele já mostra aqui, ó. Um pequeno tutorial mostrando quando eu ativar a tela cheia, como vai ficar. Vai preencher toda a tela do celular. Então, para retirar aquela primeira borda, nós vamos estar encontrando o aplicativo que a gente quer estar usando. No caso, eu estava usando o StumbleGuys. Vamos simplesmente ativar aqui, ó. Essa opção no StumbleGuys. Que é o primeiro aplicativo que eu tenho aqui, ó. O primeiro jogo. Ativei essa opção. Vou voltar lá, né. Vamos fechar. Vamos fechar o jogo aqui. Está fechando o jogo. Vou abrir novamente. Vou abrir novamente o jogo. E vamos ver se aquela borda na esquerda, no sentido vertical, sumiu. Como você pode ver aí, ó. A gente tem a tela já preenchida nesse sentido, tá? Nesse sentido horizontal aí. Aquela borda vertical já sumiu. Então, aí a gente já conseguiu preencher um pouco a tela. Ah, mas eu queria retirar essas outras bordas pretas que ficam no espelhamento. Aí vai a mágica lá no aplicativo, tá pessoal? Por isso que eu acho esse aplicativo muito útil em relação a esses cabos de espelhamento Miracast. Vamos lá no aplicativo Mirroring. Ele já está trabalhando aqui em segundo plano. Vamos encontrar ele aqui. E você vai nessa opção aqui, ó. Full Screen Mode. Você vai ativar essa opção. Ativou essa opção, automaticamente ele vai trabalhar em tela cheia, tá? Todos os aplicativos e programas que tiverem sendo espelhados. Vamos lá agora abrir o estambulgaz novamente. Vamos ver aqui. Vamos ver se funcionou. Bom, deu uma bugadinha aqui devido eu ter saído dele. Bora lá. Vamos abrir ele diretamente aqui do aplicativo. Diretamente do ícone. Vamos abrir. Vamos ver como é que vai. Ó, como você pode ver agora, pessoal. Bonitinho aí, ó. Tela preenchida por completo. Então, essa é a dica, pessoal, para quem utiliza o cabo LD39 ou LD29 ou alguns da marca LD que utilizam o aplicativo Mirroring, tá? Nós só vamos conseguir fazer essa configuração com o aplicativo Mirroring, que ele dispõe dessas configurações dentro da interface dele. Então, eu acho bem útil, galera, para quem quer utilizar com a tela cheia, quer fazer algumas configurações como resolução de imagem, aumentar ou diminuir, dependendo do processamento do teu celular. Ele é bem útil, galera. Então, esse aí foi o nosso vídeo, pessoal. Você que está chegando agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal para dar aquela força. Nos ajuda a chegar nesses mil inscritos aí para a gente estar monetizando essa bagaça e estar trazendo aí mais acessórios violentos que a gente possa estar testando na nossa jogatina. Então, é isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima!